Incentivadas pela hashtag Exposete, o Moarama, muitas mulheres daqui da cidade e até da região relataram supostas histórias envolvendo elas e homens que teriam um comportamento manipulador, de assediador, ciumento e com prática de agressões verbais e físicas. Os relatos de relações tóxicas e assédios sexuais foram motivados por um movimento de mulheres que começou no Brasil no começo da semana passada. Com o termo Hashtag Exposete, elas se uniram no Twitter para expor relatos de situações de violência que já vivenciam ou presenciaram. Somente um dos perfis que surgiram ao Moarama a partir do movimento já conta com mais de 1.500 seguidores. Os depoimentos feitos no Exposete, Moarama e região ou apenas se utilizando da hashtag trazem supostas histórias que levantam discussões sobre a violência contra a mulher e, principalmente, demonstram o silêncio de muitas vítimas. Há todos os tipos de violências relatadas nos depoimentos, grande parte ditos por jovens contendo até narração de estupro. É consciência entre as vítimas que os relatos podem servir de alerta para muitas mulheres não se envolverem quando perceberem logo de imediato atitudes abusivas e, acima de tudo, que elas tenham coragem de denunciar. No Paraná, a mulher conta com unidades de assistência social, de saúde e delegacia de polícia que são portas de entrada para a rede de proteção conforme a urgência ou gravidade da situação. O delegado-chefe da 7ª SDP, Dr. Osnildo, informou que durante a semana algumas pessoas que foram citadas nas redes sociais procuraram a delegacia de polícia para a realização de boletins de ocorrência por calúnia e difamação, alegando que as acusações são falsas. O delegado informou também que as vítimas de abuso devem procurar a delegacia para formalizar a denúncia, para que o crime seja investigado e os agressores sejam punidos. Em Humuarama, a delegacia da mulher está localizada na rua Japurá, 3358. O telefone da unidade policial é 443639-6557 e o e-mail dpmulherumuarama.pc.pr.gov.brd. E aí